Quando uma morena bonitinha chega toda sonhadinha, a gente fica doido Quando você olha e ela recora, só não quer investir, a gente fica doido Quando uma morena bonitinha chega toda sonhadinha, a gente fica doido Quando você olha e ela recora, só não quer investir, a gente fica doido Quando a gente dá uma sacada e sempre que está fisgada, a gente fica doido Aí é só fazer arrumadinho, é carinho, com carinho, é fungado e fungador Aí a gente aperta de mansinho, pra depois levar pro ninho e acender o nosso amor Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Quando uma morena bonitinha chega toda sonhadinha, a gente fica doido Quando você olha e ela recora, só não quer investir, a gente fica doido Quando uma morena bonitinha chega toda sonhadinha, a gente fica doido Quando você olha e ela recora, só não quer investir, a gente fica doido Quando a gente dá uma sacada e sempre que está fisgada, a gente fica doido Aí é só fazer arrumadinho, é carinho, com carinho, é fungado e fungador Aí a gente aperta de mansinho pra depois levar pro ninho e acender o nosso amor Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão Aperta o teu amor no meu amor, aperta na loucura da paixão Remexe, puxa, puxa, ralo o corpo, quero ver subir o gosto na loucura do salão São João, esse ano vai ser bom demais